Deus, para trabalhar a segunda mensagem no livro do Gênesis, no capítulo de número 37, José, o Filho da Providência. Na semana passada nós vimos a primeira parte, nós dividimos esse texto na forma de cenas e hoje nós faremos a leitura a partir do verso de número 25 e vamos até o versículo de número 36. E eu peço a gentileza da sua preciosa atenção e eu convido vocês a se colocarem em pé mais uma vez para você esticar um pouquinho, depois você vai ficar sentado alguns minutos ouvindo a palavra e oro para que você ouça atentamente a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia, ligue o seu smartphone na Bíblia, na Bíblia, para ler a palavra de Deus, diz a senhora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismailitas vinha de Gileade, seus camelos traziam arômatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismailitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram e passando os mercadores medianita, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismailitas. Estes levaram José ao Egito. Novamente a palavra Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava lá, então rasgou as suas vestes e voltando a seus irmãos disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bote e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então José rasgou as suas vestes, Jacó rasgou as suas vestes, e se singiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entre mentes, os medianitas venderam José no Egito, mais uma vez a palavra Egito, a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Podem assentar. Uma breve recapitulação das cenas que nós já vimos se faz necessária. Nós vimos, a semana passada, que a primeira cena que nós temos nesse texto, com cores vívidas, diz respeito à instalação da animosidade no seio da família de Jacó, e que é marcado por alguns ingredientes, e que forma como uma espécie de coquetel, de intrigas, de lutas, de desavenças, de ódio, de inveja. Com isso, o texto se desenrola na forma de diálogo, e você vai perceber, então, que lá pelas tantas, os filhos de José, que exerciam o pastoreio, que cuidavam de rebanhos, foram para um lugar chamado Siquém, um lugar onde Jacó tinha uma recordação muito ruim, muito amarga. Ele teve que sair daquele lugar expressas, com medo. Então, ele tinha uma recordação muito ruim, porque na cidade, ou naquela região, a sua filha foi violentada, e os seus filhos promoveram a retaliação aos homens daquele lugar, e mataram os homens daquele lugar. Então, os vizinhos de José estavam ali naquele contexto, e José, ou Jacó, melhor dizendo, juntamente com seus filhos, tem receio de que ele seja morto, juntamente com a sua família, naquele contexto. E os seus filhos foram para aquelas bandas. E ele, então, dá uma missão a José nesse contexto. E José é um filho que tem, dentre muitas outras marcas, a obediência, a diligência em acatar a orientação do seu pai, e ele, então, não tardou imediatamente em obedecer ao seu pai e foi para a região de Siquém. Só que, quando ele chega lá, os seus irmãos não estão lá. Mas, providencialmente, ele que está andando errante, como que perdido naquelas regiões, um homem foi plantado naquele lugar, pela providência de Deus, para estar ali, naquele lugar, na hora em que José se encontra ali, demonstrando e revelando, portanto, que ele estava perdido naquele cenário, sem saber para onde ir, sem saber para que rumo foram os seus irmãos. E aquele homem, então, providencialmente, faz uma abordagem a José, perguntando, o que procuras? O que procuras? E ele, então, revela a sua missão, que estava procurando os seus irmãos. E o homem, então, disse, irmãos, como que a providência de Deus é algo extraordinário? Como que as mãos invisíveis de Deus estão atuando nos desertos da vida para nos fazer bem, para nos dar conselho, para nos aprontar um caminho, irmãos? E o homem disse, eu ouvi os seus irmãos falarem que eles iriam para Dotã. E, então, José faz meia volta e vai para Dotã. E, quando ele está aproximando, então, de Dotã, os seus irmãos avistaram José. E, nos ingredientes que geraram, a animosidade tinha, os elementos dos sonhos. Quando os irmãos viram José à distância, disseram, vem lá o tal sonhador, vem lá o tal sonhador. E eles, então, promovem, planejam matar José. Mas, ao tentarem fazer isso, eles estão intentando contra os planos de José. Porque os sonhos de José não foram fabricados no coração de José. Os sonhos de José eram meios, como que, revelações de Deus daquilo que haveria de acontecer. Então, aqueles homens com os corações cheios de ódio, de rancor, quando planejam matar José, tirar José do caminho, eles estão intentando contra os planos de Deus. Irmãos, às vezes nós corremos o risco de militar contra Deus. Às vezes nós corremos o risco dentro daquilo que está se delineando, se desenrolando, e por conta de inveja, por conta de vários fatores que são gestados no nosso coração pecaminoso, nós empreendermos ações contra planos de Deus. Mas, mesmo quando isso acontece, Deus não perde as rédeas da história. Deus não perde o controle. Deus continua governando os detalhes. Ainda que sejam sombrios, ainda que sejam amedrontadores, Deus está agindo. E ali Deus estava agindo. Eles, então, lançam mão de José. Mas, ao fazê-lo, novamente, Deus interveio de novo. Porque um irmão ainda tem como que fragmento da ética, da lei, do bom senso, da sensatez. E Rubem, então, acaba sendo esse agente de Deus para preservar José. Porque José é o filho da providência. Ele tem uma história para se desenrolar. Ele tem um plano para executar da parte de Deus na história dos seus irmãos. E, assim sendo, Rubem, então, disse, não matemos nosso irmão. Vamos lançá-lo na cisterna. Querendo ganhar tempo para devolvê-lo a Jacó. Para tirá-lo José. Ou para tirar José daquela enrascada, daquela armadilha, daquela emboscada. Isso se deu. Rubem, então, se afasta. E, então, nós chegamos nessas outras cenas. Pelo menos três cenas nós vemos agora neste bloco final deste capítulo que eu quero trabalhar com vocês nesta noite. E eu quero dizer algo a vocês que eu tenho aqui repetido sobre esta verdade, especialmente nesse texto. Irmãos, que até os atos pecaminosos humanos são tomados pela mão da providência para que algo grandioso seja realizado. eu vou repetir, até mesmo os atos pecaminosos de seres humanos são tomados pela mão da providência para que algo grandioso seja realizado. Se você não tiver a compreensão, se você não olhar para a história da redenção, para aqueles momentos difíceis enfrentados pelo povo de Deus, provavelmente você terá dificuldade de fazer uma leitura da sua própria história do modo como Deus está agindo para lhe fazer bem. Muito embora em alguns momentos, em algumas situações, você não compreenda e talvez nunca compreenderá. mas se você compreender isso, isso além de gerar deleite no seu coração, isso vai lhe dar condição de naqueles dias sombrios você então acatar, acolher a palavra de Deus que diz sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto não diz que as coisas são boas, as coisas vivenciadas são boas, são confortáveis, o texto diz que elas têm propósitos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até no nosso sofrimento, até nas nossas perdas, até nas oposições, até nas perseguições, até nos pecados mais escabrosos que acontecem que os homens praticam, Deus tira proveito disso tudo para enaltecer o seu nome, tornar o seu nome conhecido na história das pessoas. Um teólogo do Antigo Testamento, Millard Erikson, ele diz o seguinte, os filhos de Deus não podem ser separados de seu amor e cuidado, embora não sejam afastados de perigo ou provação. Eu vou repetir, ele diz, os filhos de Deus não podem ser separados de seu amor e cuidado, jamais, embora, embora, não sejam afastados de perigo e provação. Ah, irmãos, como nós, amados por Deus, cuidados por Deus, tantas vezes deparamos-nos com perigos e provações. Não é verdade? Você tem a sua experiência para contar? Você já percebeu as lutas que se travam às vezes de modo externos, às vezes de modo interno, dentro do seu próprio coração, da sua alma, e como que isso de alguma forma parece que vai te consumir, parece que vai drenando as suas energias e as suas forças? Deus, entretanto, não retirou de você o amor que ele tem por você. Deus não afastou de você o cuidado, mas o cuidado de Deus e o amor de Deus não nos poupam em algumas situações por conta dos propósitos que ele tem, dos perigos e provações que às vezes acontecem dentro da família, dentro da família. O que deixa a gente pasmo. Não é verdade? Quando está acontecendo lá fora, mais um pouco mais distante de nós, mas quando as coisas chegam até nós e gente que carrega o mesmo sangue nas veias que o nosso sangue se rebelam, empreendem ações hostis, você fica às vezes confuso, mas você precisa entender que Deus não tirou o cuidado de você. Deus não deixou de te amar. Deus não deixou de exercer a sua graça e de abranger a sua graça sobre você. Deus te ama, entretanto, nos planos eternos e na providência secreta de Deus que às vezes não nos é dado a condição de conhecer. Deus está agindo. Pode estar certo. Deus está agindo. O pecado na esfera da providência diz um teólogo o seguinte, Deus pode preveni-lo sobre o pecado, o pecado da providência. Deus pode permiti-lo. Deus pode dirigi-lo e Deus pode limitá-lo. O pecado que acontece na esfera daquilo que Deus está governando soberanamente de modo absoluto na esfera da providência Deus pode prevenir o pecado. Deus pode permitir o pecado. Deus pode dirigir, canalizar, usar o pecado como um meio, instrumento e Deus pode limitá-lo. Esse é o Deus a quem nós servimos. Com dois filhos já crescidos a minha esposa falou comigo assim, Fábio, você podia fazer vasectomia. Irmãos, como é que a mulher vai falar com o homem da roça que tem que fazer vasectomia? O cara pensa que a virilidade dele vai acabar. Não, essa é a verdade. Quando ela me falou, eu falei, o que é isso? Que pensamento, o que é isso, mulher? sou macho cabarretado. Não vou me submeter a isso de jeito nenhum. Bom, então ela deixou de solicitar. Mas um dia eu fui, eu acompanhei a minha esposa até o ginecologista, fui acompanhando numa consulta e o ginecologista muito sutilmente insinuou, por conta do muito tempo que ela estava tomando as pílulas, que eu estava sendo egoísta. Insinuou bem sutilmente, sabe? E eu fiquei com o meu coração pecador, irmãos, raivoso. Uma vontade de dizer umas coisas para ele, ele querendo interferir numa seara que não é dele. Mas de qualquer modo eu me calei, engoli aquilo, fui embora e aquilo mexeu comigo. E eu fiquei pensando, talvez eu esteja sendo egoísta mesmo, eu vou tomar a decisão de fazer a vasectomia. Procurei urologista, que era, por sinal, minha ovelha, marquei com ele, ele me recebeu, e ele seguiu rigorosamente o protocolo, a liturgia. Olha, pastor, a vasectomia é assim, é uma situação que, em alguns casos, é irreversível. Quando é reversível, é caro. Então, ele seguiu e foi muito transparente comigo. É isso mesmo que vocês querem? Estão satisfeitos com dois filhos? Vocês são jovens? E isso, e aquilo? E foi trabalhando. E ele caminhava para finalizar então o protocolo. E dizia ele que, saindo dali, depois de concluir a conversa, no outro dia eu poderia ser submetido ao procedimento, que era simples, segundo ele, e duas horas depois eu poderia ir para casa. Segundo ele, era uma coisa muito simples. Irmãos, quando ele está caminhando para finalizar a sua conversa, as suas instruções, os esclarecimentos, ele recebeu um telefonema e ele tinha um problema de audição e o telefone dele estava muito alto. Quando atendeu, eu ouvi uma voz feminina do outro lado dizendo, pai, socorro, eu fui sequestrada, pai, eu fui sequestrada, pai. Quando eu ouvi aquela voz, eu disse, doutor, desliga o telefone, desliga o telefone, isso é bandido, é trote. Mas quem convence o pai que a associa, parece que imediatamente, não sei o que acontece, com a voz da filha. Aquele homem entrou no desespero, desceu lá do sétimo andar e eu acompanhando com a agenda de membro da primeira igreja, ligando para um, ligando para outro, até que depois, talvez 15, 20 minutos, irmãos, que pareciam a eternidade, eu consegui falar com a filha dele e ela disse assim, pastor, estou no trabalho, estou no hospital, avise papai aí que eu estou no trabalho. E eu avisei, nós estávamos na rua, ele já tinha entrado em bancas de revistas, eu acho que a pessoa pedia algum crédito e ele encostou no muro e baixinho e, assim, estava vermelho como um pimentão maduro, um pimentão, ali, e eu olhava para ele e ele trêmulo e quando eu disse para ele, sua filha está aqui, doutor, ele encostou no muro, trêmulo e disse assim, a casa caiu, companheiro! Falou para o camarada, né? E imediatamente falou, pastor, eu não tenho condição de terminar a conversa, eu estou muito mal. Irmãos, a minha esposa não acredita, mas eu estava decidido a fazer a vasectomia. É sério. Só que, como ele não encerrou a conversa, eu fui embora. Fui embora. E tem algumas coisas que acontecem comigo que é mais assim, do ímpeto. Se vamos fazer uma coisa, às vezes tem que ser na hora. Se protelar, eu sou vagaroso. Eu acho que é uma coisa que eu preciso corrigir. Enfim, passou um mês, depois de um mês, Dona Patrícia, começou a ter aqueles sintomas. Foi no médico, o médico disse uma coisa. Foi no outro médico, o médico disse que era outra coisa. Foi no outro médico, o médico disse que era gastrite. E o tempo foi passando. E ninguém para dizer, vem cá, a senhora não está grávida e tal. E cada qual tinha um diagnóstico. E no dia que o médico falou que ela estava com gastrite, passou um remédio para ela. Estou contando isso para você perceber que a providência atua até na avareza das pessoas. Eu fiquei no carro, minha esposa entrou na farmácia para comprar o remédio. O remédio custava 100 reais. Ela voltou de mãos vazias, eu falei, cadê o remédio? Ela falou, dou 100 reais numa caixa de remédio, não, não vou tomar, não. Falei, mulher, mas o médico não passou, não, não vou tomar, não. Peguei o carro, fui embora. As coisas foram acontecendo, irmão, seis meses depois, seis meses. Nessa luta, muito mal, eu comecei a pensar, minha esposa está com um problema grave de saúde. Comecei a pensar coisas, aquelas que deixam a gente apavorado. Um dia, iniciando a reunião do conselho, ela me ligou e falou, Fábio, estou indo para a Unimed, estou mal. Cancelei a reunião com o conselho e me dirigi a Unimed, cheguei lá, ela estava passando pela triagem e foi recomendada para um cirurgião. Aí a minha cabeça pirou mesmo, eu falei, gente, agora realmente deve ser alguma coisa grave, gravíssima. entramos, irmãos, no consultório, o cirurgião olhou, bendito seja Deus na providência. O homem olhou e nem esperou ela dizer muita coisa, falou assim, a senhora não está grávida, não? Aí eu falei, puxa vida, seis meses, ninguém fala nada disso. Só a Diana que insinuava alguma coisa, mas a Patrícia desconsiderava, fala, como uma mulher velha como eu, de 36 anos, estou grávida, né? Falei, brincadeira, uma menina com 36 anos. Falei, doutor, tem uma possibilidade pequenininha assim, de estar grávida. Porque ela não queria nem ouvir isso, irmãos. Tinha voltado a estudar, passou na prova do Instituto Federal, estava feliz, porque abriu mão de estudar quando nós tivemos os meninos. O médico pediu os exames, irmãos. Duas horas depois, nós estamos com os papéis e o médico nos recebeu no corredor e falou, posso olhar aqui mesmo? Porque tem alguém no consultório? Eu falei, pode. Primeira página, segunda página, terceira página, quarta ou a quinta página, ele falou assim, parabéns, a senhora está grávida. Deus pode, irmãos, prevenir o pecado, permitir o pecado, dirigir o pecado, limitar o pecado. Deus pode usar o pecado das pessoas para fazer algo que você não faria, que não estava na sua agenda. nós não tínhamos mais intenção de ter filhos, mas Deus queria ainda nos dar mais um filho. Psicologicamente, ela ficou grávida três meses, né? Seis meses de gravidez ela estava. Eu jamais, eu imagino que jamais vou conhecer aquele bandido que ligou para o médico, interrompeu a nossa conversa, porque se terminasse a conversa, no outro dia, eu estaria lá. Deus é testemunha de que meu coração estava convencido a ser submetido ao procedimento. E eu não haveria de perder a virilidade, né? Deus nos deu um filho. Nosso companheiro desse tempo, né? Os grandes estão em vitória e ele é que está conosco aqui nos ensinando a manifestar a graça, a instruí-lo de acordo com o evangelho glorioso de Jesus Cristo. Às vezes você fica com os olhos obscurecidos por conta das circunstâncias que vêm com nuvens densas e grossas e nos impede de entender que por detrás daquilo Deus está agindo de alguma forma. Deus tem um propósito ali para desenrolar e executar para lhe fazer bem, irmão. Para fazer algo especial na sua família que talvez dentro do crivo da normalidade você não caminhasse dentro desse corredor traçado por Deus. Talvez nós iríamos nos esquivar de determinadas situações. mas Deus que vê para além dos horizontes vai realizando coisas para nos fazer bem e nos surpreender graciosamente. Deus está agindo na vida desses homens. A providência de Deus está operando ali dentro de um contexto que não é nada confortável. é amedrontador. O texto chega a dizer mais tarde que quando eles lançaram José na cisterna os seus olhos estavam marcados pela angústia por conta da retaliação da hostilidade dos seus irmãos mas Deus estava agindo naquele deserto Deus estava agindo naquele contexto de pecados ainda que Deus não retire a responsabilidade de cada qual na realização das suas decisões e escolhas o certo é que Deus sempre jamais sai perdendo na história. O doutor Paul Brant que escreveu algumas obras em parceria com o Filipe Anse escreveu um livro chamado Haddad Vadador e neste livro é um livro precioso uma literatura muito preciosa ele vai contar o testemunho de que ele trabalhando como missionário na Índia conheceu o indiano Saddam e para sua surpresa numa conversa quando o Filipe Anse foi visitá-lo na Índia Filipe Anse quis saber se ele era feliz se Saddam era feliz diante daquela situação porque ele ouviu uma história muito triste da experiência ou de uma experiência vivida pelo indiano Saddam que no dia do casamento da filha dele ele teve que ficar à distância dentro de um carro muito longe ele não podia se aproximar da filha no momento no dia mais importante da filha da história da sua filha que era o casamento e ele então assistiu à distância e Filipe Anse inquietou-se e queria saber como que ele havia lidado com aquilo tudo com aquela enfermidade que ele foi acometido e Saddam disse e eu leio o que ele disse que ele era feliz e diz ele porque eu nunca teria conhecido se eu não tivesse a Hansenise eu nunca teria conhecido pessoas tão maravilhosas quanto o doutor Paul Brand e a doutora Margaret a esposa do doutor Paul Brand e jamais teria conhecido o Deus que vive neles se não fosse a Hansenise isso não gera uma crise para muitas pessoas de situações embaraçosas que chegam de uma patologia de um diagnóstico terrível e de repente essa pessoa fala olha eu nunca teria conhecido tais pessoas se não fosse por causa da enfermidade se eu não tivesse conhecido tais pessoas consequentemente eu não teria conhecido Deus que vive neles às vezes os caminhos se afunilam às vezes os caminhos ficam estreitos e quem sabe o seu próprio caminho e quem sabe a sua própria experiência Deus está lhe dando condição de crescer mais de conhecer mais de se tornar um crente mais maduro mais sensível mais amável mais gentil mais parecido com Jesus porque este é o maior propósito de Deus que você e eu sejamos parecidos com o nosso Salvador Deus quer nos conformar a imagem de Cristo irmãos e às vezes os meios e as situações que serão utilizadas são carrancudas como já disse o puritano nesse contexto essa cena esses detalhes que eu vou contando para vocês de experiência aqui e ali você vai percebendo que eles estão presentes no texto da Sagrada Escritura não são as nossas experiências isoladas os homens de Deus nossos irmãos da antiga dispensação já passaram por experiências semelhantes às nossas algumas mais agudas do que as nossas mais complicadas do que as nossas mas eles compreenderam no fluxo da história no corredor da história que Deus estava agindo para lhes fazer bem louvado seja Deus você percebe portanto nas cenas que nós temos aqui nessa primeira cena alguns detalhes do versículo 25 ao 28 que é a perda da sensibilidade dos irmãos de José eles cresceram com José eles eram mais velhos que José eles viram José dar os primeiros passos eles levaram José para pastorear com eles algumas vezes mas agora estes homens estão com a mente insensível e um coração endurecido irmãos e se por um lado num primeiro momento eles quiseram matá-lo agora eles olham para o irmão e vê o irmão como uma possibilidade de ganho monetário de fazer algum dinheiro de vendê-lo como uma mercadoria para os ismailitas os medianitas que estão a caminho do Egito negociantes eles perdem a sensibilidade e desta feita Rubem não está presente e sabe por que Rubem não está presente desta feita? porque é parte da providência de que ele não estivesse ali também você percebeu e eu encorajei a você a grifar nesta porção que nós lemos nesta noite a palavra Egito três vezes porque o plano de Deus para José e para a família de José e para mim e para você de alguma forma era o Egito o Egito está na rota de Deus o Egito embora seja lugar de sofrimento seja lugar de chibata seja lugar de trabalho forçado está na rota de Deus o Egito e não tem como se esquivar do Egito não tem como tomar um caminho a uma via paralela para fugir do Egito o Egito é plano de Deus e se é plano de Deus isso vai se concretizar nesses homens e nessas situações que nós vemos a providência portanto acaba se utilizando desses meios Deus vai usar e usou no primeiro momento Rubem mas agora não usará agora Deus quem surge na história dentro desse plano que está para concretizar é Judá é Judá que faz uma proposta aos irmãos que olha para José e fala olha matar José derramar o sangue dele o que nós vamos ganhar com isso? vendê-lo pelo menos como uma mercadoria nós poderemos tirar algum proveito disso vamos vendê-lo eis os ismailitas vamos fazer uma proposta e assim eles fizeram e venderam o irmão para os ismailitas Rubem que no primeiro momento tinha alcançado o êxito parcialmente falando na estratégia de preservá-lo na cisterna agora não pode fazer nada agora é Judá que assume a dianteira da liderança e os irmãos e ele encontrou a anuência dos irmãos diz o texto seus irmãos concordaram com ele acolheram a proposta e assim eles procederam e fizeram de José mercadoria venderam a José mas qual o destino? para onde os ismailitas estão indo irmãos? para o Egito qual é o plano de Deus para José? é o Egito porque isso está na profecia de Deus volte comigo no livro do Gênesis no capítulo de número 15 versículo 12 ao versículo de número 16 no contexto em que Deus está falando com Abraão ratificando a promessa Deus vem e traz para Abraão também esse detalhe da promessa contemplando o Egito como rota da providência como lugar de execução para o plano redentivo do Senhor diz o texto versículo 12 do capítulo 15 ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram então lhe foi dito sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida a escravidão e será afligida por quatrocentos anos mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas e tu irás para os teus pais em paz será sepultado em ditosa velhice na quarta geração tornarão para aqui porque não porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus previamente Deus já diz Abraão a tua descendência Abraão vai ser escravizada a sua descendência vai ficar quatrocentos anos só na quarta geração Abraão eu vou promover a redenção dos teus descendentes então quando você olha para o texto para esse emaranhado de coisas desastrosas de desavenças de ódio a gente pensa assim a gente é elevado e parece que à medida que a narrativa prossegue no diálogo uma tensão se instala e você começa a pensar à medida que você vai lendo o que vai dar isso o que vai acontecer será que vai culminar com a tragédia imagina você lendo esse texto da primeira vez como que você fica atento e de repente você vai sendo informado de modo antecipado que Deus já havia dito que este seria o caminho a ser trilhado estes homens estão ali dentro do contexto e de alguma forma eles serão agentes de Deus porque a partir do Egito Deus não terá mais tribos Deus terá uma nação uma nação será formada e uma vez que essa nação será formada bem estruturada uma vez que essa nação vai receber as leis do reino de Deus de como viver na presença de Deus no mundo pagão este povo assegurará aquilo que Deus tinha dado enquanto promessa do nascimento do Messias é nesse projeto mais macro mais amplo que está contemplado o nascimento do nosso Salvador não tem como dissociar esses detalhes daquele projeto maior que Deus estava para realizar mas o projeto maior para realizar leva pessoas também ao sofrimento às lágrimas às situações embaraçosas Rubem volta e quando ele volta ele olha para a cisterna nessa primeira cena nessa conversa que ele tem e fazendo a transição para a segunda cena do versículo 29 em diante ele volta e lá na cisterna não está José tendo Rubem voltado a cisterna diz o texto eis que José não estava nela então rasgou as suas vestes ele se humilha e voltando aos seus irmãos disse não está lá o menino e eu para onde irei a ideia é ele que é um dos mais velhos ou mais velho ele pensa o que nós vamos contar para o meu pai cadê o menino e os seus irmãos que são dissimulados vis eles avançam porque José já foi vendido definitivamente está a caminho do Egito e eles tomam a túnica matam um animal um bode molha ensopa a camisa no sangue do animal e de modo dissimulado com a máscara da hipocrisia se aproximam do pai sem nenhuma piedade sem saber do quanto aquilo iria rasgar o coração de Jacó de como aquilo ia ferir o coração e adoecer a alma e o espírito de Jacó e eles apresentam papai aqui está a túnica reconhece e Jacó não tem dúvida é um presente que ele deu ao seu filho mais novo e ele então chega a uma conclusão com base nas informações forjadas certamente um animal selvagem despedaçou comeu meu filho matou meu filho e a partir disso irmãos Jacó vive longos anos com a alma enferma adoecida com as memórias doentes enfraquecidas por conta de mentiras que acontecem e que aconteceram no seio da família irmãos nós precisamos tomar cuidado para não sermos dissimulados nas nossas relações interpessoais e familiares nós precisamos tomar cuidado para não fabricar mentiras e entregar para os nossos como se aquilo fosse verdade nós precisamos tomar cuidado para não ferir o coração dos nossos porque se por um lado eu estou dizendo que isso tudo vai ser usado para algo grandioso por outro lado nós poderemos enfrentar as consequências dos nossos atos e nossas ações irmãos José ou Jacó embora os seus filhos e filhas tenham tentado empreender uma ação para consolá-lo ele recusa ser consolado ele não ver uma possibilidade de sair daquela fossa ele só pensa o seguinte chorando descerei a meu filho até a sepultura não tem jeito para mim porque aquilo definitivamente arrasou o coração de Jacó os filhos executam um plano os filhos colocam uma máscara da hipocrisia os filhos revelam insensibilidade no coração e não consegue nem olhar para a dor do pai entretanto dentro desse quadro todo Deus estava agindo e Deus haveria de agir é como se você olhasse para essa história encontrasse fiapos de pano pedaços de pano de retalhos que foram cortados e que provocou alguma dor dentro da história daquela família e de repente o que nós vamos perceber é que esses detalhes esses retalhos de pano com cores distintas algumas mais escuras outras mais claras a mão invisível de Deus ou as mãos invisíveis de Deus vai começar a coser esses detalhes que a princípio as pessoas não tem noção ou não tinha noção no que aquilo haveria de dar o que aquilo haveria de produzir e Deus com a sua maestria que lhe é peculiar com a sua graciosidade pega a a fita ou a linha da graça e começa a cozer aquela história ou metaforicamente falando poderíamos dizer aqueles escombros aqueles entulhos e Deus começa a construir uma casa que vai servir de abrigo de abrigo de salvação de redenção para muitas pessoas e inclusive naquele contexto para a família inteira de Jacó mas lá está José lá está José sendo levado para o Egito vendido como uma mercadoria mas Deus está atuando irmãos para fazer bem e eu caminho para concluir essa parte da exposição desse texto maravilhoso e eu gostaria que você pensasse em propósito da providência dentro dos propósitos humanos aqui nesse texto enquanto aplicação pense comigo no propósito de Rubem o propósito de Rubem era preservar a vida de um homem e ele agiu e ele não foi omisso olhando parcialmente você fala assim que propósito magnífico e este propósito estava na esfera da providência quando os irmãos quiseram matar José mas o propósito dele era salvar uma vida o propósito de Deus era salvar a família da aliança inteira Rubem o que ele fez levou a preservar a vida de José mas o que Deus estava fazendo a partir da vida de José contemplava toda a família da aliança porque contemplando a família da aliança contempla também e mantém de pé a promessa do descendente de Abraão irmãos porque a crise que a família haveria de enfrentar mais tarde se José não fosse esse instrumento da providência para ser levado adiante a família iria sucumbir se a família sucumbisse no deserto a promessa também seria sepultada no deserto porque Deus não tem o segundo plano o plano de Deus era com a família de Jacó e a família de Jacó é a família da qual viria o Senhor Jesus Cristo irmãos se você olha para o texto e dissocia essas verdades daquilo que Deus haveria de realizar muito maior do que o que Rubem fez você se perde e tem apenas uma história que é encantadora e não percebe a maravilhosa graça de Deus atuando o plano de Judá outro personagem importante aqui é ganhar dinheiro com a vida de José é fazer de José uma mercadoria mas o plano de Deus é fazer de José o agente mais importante no Egito para dar visibilidade ao seu reino no mundo pagão e aliás o fato de José ser vendido já faz também de alguma forma alusão àquele que era maior do que José que foi vendido também por 30 moedas de prata que não foi poupado e sabe por que isso preste atenção nisso porque Deus não tem um segundo plano Deus tem um único plano e este plano tem precisão porque neste plano Deus assegura o cumprimento da promessa porque neste plano Deus garante o plano da redenção que haveria de se concretizar em Cristo Jesus o nosso Salvador a missão portanto de Jacó quando ele dá uma missão ou deu uma missão para José era terrena a missão de José ou de Deus para José tem cunhos eternos tem uma contemplação muito maior de vidas e de pessoas e mais tarde portanto preste atenção nisso vai comigo ao capítulo de número 45 deste livro a consciência de José revela a sua compreensão acerca deste plano divino capítulo 45 versículo de número 7 versículo de número 8 diz assim o texto capítulo 45 7 e 8 depois que José se deu a conhecer os seus irmãos depois do desenrolar disso de passar de enfrentar aquela crise toda e dele ser o gestor mais importante o segundo homem mais importante do Egito estando abaixo apenas de faraó ele diz assim Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vossa sucessão na terra para vos preservar a vida por um grande livramento assim não fosse vós que me enviaste para cá e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa como governador de toda a terra do Egito diz a palavra de Deus Deus que me enviou adiante de vós para preservar a sucessão para conservar a vossa vida por um grande livramento ah irmãos isso nos lembra o nosso salvador Jesus Cristo não tem como dissociar isso de algo mais grandioso que haveria de acontecer quando o nosso senhor Jesus Cristo pisou seus pés aqui na terra quando ele realizou seu ministério ele foi vendido ele foi traído ele foi odiado ele foi tratado com hostilidade pelos seus irmãos pelo seu povo e ele veio e ele foi adiante e ele foi a cruz e não foi poupado da cruz para assegurar-nos vida por um grande livramento de Deus que contemplava a cruz e na cruz o Deus o Pai viu a sua justiça sendo plenamente satisfeita viu quando a justiça e o amor de Deus se beijaram se abraçaram na cruz porque na cruz Deus revelou amor para conosco e Deus revelou também a sua justiça e a sua ira José naquilo que estava acontecendo vai delineando lançando luz em coisas maiores que estavam para acontecer e tendo galgado os degraus e tendo chegado ao topo da montanha olhando para trás olhando para frente ele consegue perceber e fala foi Deus foi Deus que fez isso foi Deus quem agiu foi Deus que tomou inclusive a situação pecaminosa dos meus irmãos para fazer o que vocês agora estão para experimentar enquanto livramento de salvação foi Deus foi Deus quem fez e Filipe Anci traz uma frase e com esta frase eu concluo ele diz o seguinte como José não sabemos porque passamos por tempos difíceis senão mais tarde quando olhamos para trás como José não sabemos porque passamos por tempos difíceis senão mais tarde quando conseguimos olhar para trás e vemos então que aqueles terrenos esburacados foram aplanados pela mão de Deus e você vê a beleza daquilo que foi construído e foi realizado que Deus lhe dê compreensão daquilo que está acontecendo na história que Deus lhe dê compreensão daquilo que aconteceu a história de Deus a caneta que está registrando os atos é de Deus é Deus quem coloca vírgula é Deus quem coloca ponta e vírgula é Deus quem coloca o ponto final é Deus quem está construindo o poema da nossa história que está associado definitivamente em Cristo Jesus aquele por meio de quem veio maior do que José para promover nos grande livramento convido você a ficar em pé quantas vezes quantas vezes na nossa caminhada nós nos vemos abatidos desanimados porque não compreendemos muito bem o que está acontecendo quantas vezes isso machuca nos leva às lágrimas mas eu quero lhe dizer há sempre um propósito essas coisas difíceis que nós enfrentamos não é desamor de Deus não Deus te ama Deus cuida de você é porque Deus tem planos maiores do que os nossos os nossos planos não são maiores e nem melhores do que os planos de Deus os planos de Deus são mais sublimes e eles haverão de acontecer e eles serão concretizados para a glória de Deus e bem da sua alma da sua família a história registra isso irmãos a história versa sobre estes fatos e eles estão associados diretamente a nós porque eles culminam eles ganham o seu topo alto em Cristo Jesus em Cristo nós temos o apogeu a apoteose de tudo que estava sendo realizado em Cristo nós vemos o brilho da glória celeste aquele que dirige a história eu quero lhe encorajar a orar a Deus talvez pedindo Deus me dê a graça de compreender o que o Senhor está fazendo na minha vida eu quero lhe encorajar a dizer para Deus Deus não tem sido confortável talvez as lutas que tem se travado na sua família na sua história são reídas mas é preciso que você descanse em Deus as mãos invisíveis de Deus estão atuando estão atuando pode crer nisso irmão essa é uma certeza absoluta que nós temos arraigada na palavra de Deus eu convido você a fechar os olhos e a orar eu quero lhe encorajar a fazer a sua própria oração eu vou orar com você e por você mas eu quero lhe encorajar a se curvar diante de Deus e falar com Deus nessa hora daquilo que dói no seu peito daquilo que traz tribulação para a sua alma é como Hernandes diz Deus não desperdiça sofrimento Deus não desperdiça sofrimento são muitas as vezes ó Deus que nós nos encontramos queixosos confusos com dúvidas por não compreender aquilo que o senhor está fazendo mas o que nós precisamos acolher no coração é o que a tua palavra ensina em alto e bom som sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao senhor Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito talvez nessa noite pai nós temos aqui um pai que diante de escolhas que os filhos fizeram que diante de situações que tem acontecido ele está abatido a tristeza tem chegado ao coração talvez seja uma mãe uma esposa que aqui veio nessa noite e as noites tem sido longas por conta das aflições talvez são os filhos que aqui vieram e por conta de situações que tem acontecido com os pais no contexto do lar da família de desavenças de perdas de brigas estão confusos ajude-nos ó Deus a ver a atuação soberana do senhor mesmo na escuridão pai ilumine os nossos olhos aquiete o nosso coração traz nos ó Deus sossego de alma nessa noite ensina-nos ó Deus a nos aquietarmos em ti e nos descansarmos em ti nas tuas divinas e gloriosas promessas e Deus levante o rosto sobre essa igreja nessa noite e mostra-nos ó Deus um sinal do teu favor o que nós lemos e o que recebemos enquanto informação da palavra do senhor nessa noite atesta ó Deus que tu tens planos grandiosos que os teus planos teus planos são maiores do que os nossos que os teus planos são mais sublimes do que os nossos e são eles que interessam de fato e de verdade senhor e enquanto isso pai ajude-nos a andarmos na tua presença em novidade de vida diz a tua palavra que em tudo quanto José experimentou os dissabores da vida o senhor estava com ele o senhor jamais o desamparou o senhor jamais tem desamparado a igreja do senhor e a tua presença é determinada não pelo que sentimos não pelo que achamos mas pela promessa que tu fizeste de estar conosco todos os dias anime o teu povo ajude o teu povo a ver mesmo com a densidade das nuvens a ver os raios dourados do sol que penetram e vencem a escuridade das nuvens e assim sendo o teu povo se deleite em ti o teu povo adore a ti ó Deus e descanse no teu divino e paternal cuidado faz entre nós faz em nós aquilo que mais ninguém pode fazer senhor para que o teu nome seja glorificado e para que o teu povo experimente tempos novos e gloriosos em o nome de Jesus amém eu quero convidar o pastor roxo para enfrentar a bênção